Olha, ontem à noite um acidente foi registrado na rodovia Cárdenas do Estras, na zona norte da cidade de Londrina. Corisão entre um carro e uma moto e duas pessoas ficaram feridas. Na verdade, a moto bateu contra uma carretinha, uma carretinha ali que estava sendo vinchada. Ficaram feridos Cristiano da Silva, dias de 30 anos de idade, condutor da motocicleta, e também Nayane Cristina, dias de 27 anos de idade. Bateu não só na carretinha, mas no carro também, né? O rapaz aí, o Cristiano, sofreu fraturas nas pernas e a jovem, a Nayane, Nayane Cristina Dias, algumas escoriações pelo corpo. As duas vítimas prontamente atendidas pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Acidente de novo na rodovia Cárdenas do Estras, nas proximidades ali da Varta. Também quase não tem acidente ali, né? Um sim, um dia sim, o outro também. Batidão também, ó. Agora a carretinha ali, que segundo informações, o acidente foi registrado. Menos mal que as vítimas não correm risco de morte, mas ambas foram atendidas por duas viaturas do SEAT e levadas a hospitais da região sem risco de morte. Estavam conscientes e orientadas a todo instante, hein? Mais atenção nesta perigosa rodovia Cárdenas do Estras.